A palavra é o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião é o destino a receber, discutir, votar proposições da comissão, discutir e votar pareceres da redação final. Passa-se a primeira fase da ordem, do dia que compreende discussões e votações de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Declaro, desculpa, declaro suspensa essa reunião por tempo determinado. Projeto de lei 729 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício 2024. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei 823 de 2023, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado nos termos que especifica. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de resolução 12 de 2023, que altera a resolução número 3.800, de 30 de novembro de 1985, que contém a estrutura orgânica da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e 5.339, de 20 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia Legislativa. Autor, mesa da Assembleia. Projeto de lei número 2.803, de 2021. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que, assim, optarem para desempenhar a atribuição de fiscalização e cobrança do imposto sobre propriedade de veículos, automotores e IPVA, de que tratam o inciso 3 do artigo 155, inciso 3 do artigo 158 da Constituição República. Autor, deputado João Magalhães. A voca ou relatoria de todos os projetos citados e meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se estão, os contrários se manifestem. Aprovados os pareceres, passamos à segunda fase da ordem do dia. Passamos à segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.742, de 2022. Declaro de utilidade pública a Associação Renovar, Tecnologia e Soluções do Agronegócio. Meio Ambiente e Topografia, com sede no município de Eloy Mendes. Autor, deputado professor Clayton. Projeto de lei nº 3.928, de 2022. Declaro de utilidade pública a Arca de Noé, Associação da Proteção Animal, com sede no município de Várzea da Palma. Autor, deputada Rosângela Reis. Projeto de lei nº 4.036, de 2022. Declaro de utilidade pública a Associação Atlética Aliança, com sede no município de Curvelo. Autor, deputado Tito Torres. Projeto de lei nº 231, de 2023. Declaro de utilidade pública a Associação Cultural Igaratinga Futebol Clube, com sede no município de Igaratinga. Autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei 268, de 2015. Declaro de utilidade pública a Associação Caminhos da Serra, com sede no município de Gouveia. Autor, deputado Inácio Franco. Projeto de lei 436, de 2023. Declaro de utilidade pública a Associação Desportiva Sementes e Sonhos de Jaíba, com sede no município de Jaíba. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 442, de 2023. Declaro de utilidade pública a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce, com sede no município de Governador Valadares. Autor, deputado Enes Cândido. Projeto de lei 456, de 2023. Declaro de utilidade pública a Associação Desportiva com sede no município de Ons do Pitangui. Autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei 528, de 2023. Declaro de utilidade pública a Associação do Reinado do Rosário de Itapcirica, com sede no município de Itapcirica. Autor, deputado Fábio Avelar. Avoca a relatoria de todos estes projetos. Meus pareceres contêm a redação final de matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade desta reunião. A presidência agradece a presidência de todos, desconvoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto